E a Câmara Municipal de João Pessoa tem mais uma mulher no plenário, é a vereadora Raíssa Lacerda. Ela assume a vaga aberta pela licença do vereador Chico do Sindicato. A posse da vereadora Raíssa Lacerda aconteceu no gabinete da presidência, sob o comando do presidente da Câmara, Dinho Dowsley, e na presença do titular do mandato, Chico do Sindicato, que se licenciou para tratamento de saúde. Familiares e amigos participaram da posse. A vereadora prestou o juramento, depois assinou o termo. No discurso, fez agradecimentos e pontuou as suas bandeiras de trabalho. A meta é trabalho. Trabalho, levar temas, trazer, aliás, temas aqui para a Câmara, relacionados a João Pessoa. Eu sou filha dessa cidade. Eu acho que essa casa tem que trabalhar em cima de projetos e leis aqui dentro de João Pessoa. Então a meta é essa, a sinceridade, a cumplicidade com o povo de João Pessoa e muito trabalho. Aumentar a representatividade da mulher na Câmara, que eu acho que isso é fundamental. Minha gente, somos maioria como mulheres, mas somos minorias em todas as casas legislativas. Então, querer representar mais a mulher, a defesa do idoso, a bandeira da saúde mental e também as comunidades carentes de João Pessoa precisam ser mais vistas e mais lembradas. O vereador Chico do Sindicato destacou a importância do gesto de dar espaço para o trabalho dos suplentes. Você tem que dar gesto às pessoas para que todos os suplentes tenham oportunidade. Porque eu acho que não é correto. Eu só estou aqui, de um só está aqui porque teve os votos de raiz, se ela acerta. Então, assim, é a consciência do vereador. Já o presidente Dinho demonstrou a alegria de ter o seu partido avante com a maior bancada na casa. Ele deu boas-vindas à vereadora e ressaltou as qualidades dela. É importante, aumenta a bancada feminina na casa de Napoleão Laureano. As mulheres o representam, o nosso município é bastante importante. Raíssa, que é uma vereadora, inclusive do nosso partido avante, Chico do Sindicato faz o gesto do compromisso do rodízio dos suplentes terem oportunidade nesta casa. A casa volta a ter agora quatro vereadores do avante, mesmo com a licença do vereador Chico. É a maior bancada, inclusive, na casa. Eu acho que é importante, é parceria, política se faz em conjunto.